Bom dia, povo! Vocês estão bons? Se vocês estão bons, estão bons também. Sejam bem-vindos ao canal da família Piruá. Galera, se você está chegando agora, já taca o dedo aí, se inscreve no canal. Não deixe de se inscrever, isso é importante para a família Piruá. Aí o pessoal fala assim, mas por que toda vez você fica falando para o pessoal se inscrever? Porque às vezes está chegando gente nova agora e não sabe nem o que está acontecendo. Então a gente pede para se inscrever para ficar por dentro de todos os vídeos nossos. Então isso é importante e quanto mais pessoas inscritas, logicamente que o YouTube vai crescendo. Com isso nós vamos tendo uma renda maior e com isso nós conseguimos investir mais no camping, crescer mais. Esse é o nosso objetivo, crescer, sempre crescer. Beleza? Então se inscreva aí, não deixa de se inscrever. Hoje estou numa lida brava aqui, hein? Tá aí, eu e a minha aqui. Hoje é terça-feira, quarta-feira, para vocês se atualizarem, hein? Hoje é quarta-feira, dia 14 de janeiro, tá? Os vídeos não estão tendo muito delay. Porque uma que a gente está meio que sem conteúdo, assim, a gente está fazendo algumas coisas que a gente já não acha interessante gravar. Então, por isso que estamos postando poucos vídeos. Logo, logo vai ter mais vídeos aí que a gente vai começar uma construção bem grande aqui. Estamos na manutenção, como sempre. Ó, já rocei toda essa parte aqui, ó. Rocei um, dois, três, quatro canteiros. Ó, ó a dona Michelle ali, ó. Bom dia, povo. Vocês estão bons? A minha não gosta de falar com vocês. Você vai ver que ela passa direto, ó. Você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. Eu sou a Michelle. E estamos na manutenção do camping, como essa pessoa aqui disse, esse gordinho, o amor da minha vida. Olha como ela está bonita, ó, gente. Você viu o cabelinho amarrado. Ela vive amarrada, né, Pierre? Shortinho curto, mostrando nas pernas. Pegou um bronze e com o trabalho a gente pega uma cor. É que ela colocou a camiseta agora, só que ela estava só de topzinha, só para pegar uma corzinha. É, isso aí, povo. Vamos lá, fazer manutenção. Olha como está ficando lindo o nosso corzinho. Aí, ó. Estamos roçando aqui, galera, para a gente dar uma baixada no mato. Porque aqui a chuva vem de vez em quando e quando vem o mato cresce. E hoje nós vamos também vender as nossas latinhas. É, fazer uma grana com as latinhas. Nós vendemos, a última vez, nós vendemos em setembro. Depois do feriado dia 7 de setembro, a gente vendeu um pouco de latinha. Para comprar a máquina de lavada a mil. O tanquinho, na verdade, né? E deu só R$70,00. O tanquinho ficou R$450,00. Mas aí a gente veio juntando, juntando, juntando. Deixa eu mostrar para vocês onde eu juntei as latinhas agora. E acho que vai dar uma graninha boa. Acho que com 100 contas que dá agora. E eu tenho que ir lá na cidade também. Lá na cidade que eu falo, é na cidade vizinha. Porque nós fechamos, fechamos assim. Nós fizemos, iniciamos o investimento. Só que a gente não vai falar agora para vocês. Eu tenho que ir lá fazer um acerto. Olha aqui as latinhas. Tudo amassadinha já. Tudo certinho. Coloquei numa caixa aqui de 500 litros. Que eu tinha aqui. Já coloquei ela ali. Eu acredito que daqui uns 5 dias, uns 10 dias, vamos começar. Vou fazer uma cobertura aqui para proteger o tanque. Para a gente já deixar a máquina de lavar aqui para o lado de fora. Que está dentro do banheiro. E para mim começar a guardar algumas coisas aqui também. Então, logo, logo vocês vão ver vídeo. A gente fazendo uma cobertura aqui. Uma estrutura metálica aqui. Vamos iniciar alguns outros projetos aqui. Que a hora que a gente iniciar, a gente passa para vocês. A gente não vai ficar falando antes. Vamos focar em outras coisas. Só que a hora que a gente começar, a gente vai querer mostrar para vocês. Então é isso aí. Tem bastante serviço para a gente fazer. Tem bastante coisinha. E vamos fazendo aos poucos. Se você quer vir no carnaval, nós vamos atender o pessoal no carnaval. Já estamos com bastante reserva, inclusive. Aqui na parte de cima, aqui só tem 6 vagas disponíveis. Mesmo que você vim de barraca, se tiver a vaga na parte de cima, você vai ficar aqui na parte de cima. A parte de cima, quando eu falo a parte de cima, é essa parte aqui, do gramado e as pedras, entendeu? Porque no Réveillon, a gente deixou os motorhome aqui, porque não conseguia entrar na parte de baixo. E colocamos as barracas, todas aqui na parte de baixo. Nós colocamos as barracas aqui. Então, como no carnaval não vai dar tanta gente, e a gente também vai trabalhar só com 30%, Então, a gente vai colocar primeiro o pessoal aqui. Se, ah, Rodrigo, eu quero ir, deu na última semana, quer ir, aí vai ficar aqui na parte de baixo, que é nessa parte aqui. Tanto o motorhome, que cabe ali embaixo, já colocamos um ônibus de 11 metros ali, como o Kombi, van, que cabe aqui no meio, tranquilamente, tá? Então, é isso aí. Então, se você quer vir no carnaval, faça a sua reserva. Não deixa de fazer a sua reserva. Só vamos atender com reserva, beleza? Então, é isso aí. Vamos trabalhar aqui. Mostrar um pouquinho pra vocês da nossa rotina, do dia a dia. E depois eu levo vocês lá pra vender a latinha. No final do vídeo, vocês vão saber quanto de latinha nós conseguimos. Talvez depois a gente até comprou um novo motorhome, com a latinha que a gente vendeu, né, Mi? É. É. É o quê? Ó, e ela só no... Ó. Olha lá. Eu pedi uma caixinha de som decente, que a minha não para carregada. Ela vai lá pedir as coisas. Meu Deus do céu. Não, não dói, velho. Tá pedindo pra você, presente de Natal. Presente de Natal. Então, é isso aí, galera. Vamos trabalhar aqui. Deixa eu mostrar a Dudinha pra vocês. A Dudinha, eu coloquei um IGTV lá no Instagram, que ela ganhou um presente muito especial. Teve uma cartinha bem especial também. E eu coloquei lá. E ela tá aqui. Dudinha. Oi. Cadê seu presente que você ganhou? Pra você mostrar pra galera. Tá aqui na Gabina. Aqui é meu cartinho da babinha. Galera, se você não viu o vídeo no IGTV lá no nosso Instagram, vai lá que eu li a cartinha. A Dudinha ficou emocionada. O presente de Natal que ela ganhou. É... E deixou várias pessoas emocionadas também. E até agora tá emocionada. Olha o zoinho dela lá. Ai, gente. Olha o que ela ganhou, ó. Deixa eu abrir aqui. Ó. Vai ser a nova música. Ó, pai. Então apanhar ela de perejão. Tá. Beleza. Eu vou tirar aqui pra você. Ela vai ser a nova... Nova música daqui do... Do camping, ó. Ela vai aprender a tocar Kulele agora. Quem te deu esse Kulele, Duda? Papai Noel. Através de quem? Da Camila do Congar. Ah, através da Camila do Congar. Se você quer saber mais dessa história, vai lá no nosso Instagram que lá a gente contou essa história. Bem bacana. Então é isso aí. Vai, Dudinha. Faz uma nota musical aí pra galera ver. Vai. A única que eu sei é assim, ó. Aqui eu chamo de casa. E é... As cordas de... Do... Aqui é o 1 e aqui é o 4. Aí eu ponho na casa 3, no dedo 1, na corda 4. É que eu não sei tocar ainda, mas senão eu ia tocar muito. Mas você vai aprender, né? Vou. Então beleza. Então é isso aí, galera. Vamos trabalhar aqui e depois eu mostro mais o dia a dia nosso pra vocês aí. É, galera. Acabou de roçar lá. A Mi já rastelou tudo. A Mi rastelou. A Mi rastelou e já carregou a caminhonete pra mim. Enquanto eu tava fazendo outras coisas. Olha aqui a situação do meu sapato. Agora que eu fui ver. Olha aí, Gui. Olha aí. Olha. Queimado aí dentro do sapato. Aí a gente carregou na caminhonete aqui mesmo. Vou descarregar ela aqui. Na parte de baixo aqui da... No mato aqui mesmo. Pra não ter que colocar em saco de lixo, né? A gente vai pôr aqui os matos todos já cortados. Aí depois eu vou lá carregar as latinhas. Beleza? E a Mi tá fazendo almoço. A gente vai mostrar pra vocês o dia de nosso... O nosso dia aqui no camping. Quando não tem campista, a gente trabalhando. Vai fazendo almoço e vai fazendo as coisas. Então a gente vai mostrar pra vocês aí. Então segue aí até o final do vídeo. Beleza? Deixa eu descarregar aqui. Depois eu mostro pra vocês mais coisas. Você quase caiu, Dudinha. Eu caí. Galera aí, ó. Carregamos aqui já, ó. Todas as latinhas. Cheg de mosquita aí, Dudu. Sai daí. O povo bebe. O que o povo faz, Duda? Bebe. O povo bebe, hein? Meu Deus. Tem que beber mesmo. Tem que beber mesmo. A Ana vai levar pra vender lá agora essas latinhas. E já vamos resolver mais algumas coisas lá na cidade também. A cidade que eu falo é em Oswaldo Cruz, né? Que é uma cidade um pouquinho maior. Beleza? Então você vem com a gente. Olha como o povo de sítio vai pra cidade, hein? Chinelo. Papé branco. Canela preta. Eu tô bonitinha, olha. Canela preta. Tá, Dudinha. A Dudinha tá no style, ó. Vestidinho. Já, vestidinho. Croc. Você precisa comprar um chinelo novo pra mim. Vou aproveitar e já vou comprar também. Com o dinheiro das latinhas. Beleza, galera? Então vamos lá. Vou mostrar pra vocês depois quanto que nós recadamos com as latinhas. Galera, viemos vender a latinha, né, Mi? Viemos vender. Põe esse povo longe. Olha lá, olha lá. As latinhas. Vem lá. Nós vendemos. Deu uma caixa d'água daquela lá com as latinhas todas amassadinhas. Dá 30 quilos. Aqui tá 5,50 quilos. Aí descontaram o saco lá, que não sei das contas lá. Deu 29 quilos, na verdade. Deu 1.595 reais. Mentira. Deu 159 reais. Tá bom, né? Tá bom, hein, gente. Agora esses 159 reais aqui eu compro tudo em cerveja pra vender no boteco. Entenderam? Então segura aí, amor. Pagamento seu desse mês, tá? Do mês inteiro. Nossa, tudo isso? Então agora a gente vai lá comprar cerveja pra repor o boteco. Beleza? Então é isso aí. Uma dica que a gente vai dar, um pedido que nós vamos fazer pra vocês que vai no nosso camping. Não jogue as latinhas junto com restos de comida. Porque muitas dessas vezes eu joguei fora no final de ano. Porque tava muito suja e não tinha como eu limpar. Então eu joguei fora. Então quando você for no camping, você para na sacolinha ou deixa no chão no cantinho do seu motorhome, da sua barraca, que o catador de latinha passa todo dia de manhã pegando, recolhendo. Se for possível, vocês amassem. Colocamos o amassador na cozinha. Pode amassar lá e colocar no latão lá que a gente já facilita na saúde. Aí, a minha já quer até que vocês amassam. Então beleza. Agora vamos lá gastar o dinheiro que nós ganhamos. Beleza? Vamos embora, galera. No dia seguinte... Bom dia, povo! Vocês estão bons? Vocês estão bons, estão bons também. Sejam bem-vindos ao canal da família Piluá. É o seguinte. Vou mexer em algumas coisas aqui. Que deu uma chuva boa. Dá pra vocês verem aí por causa, né? Onde empoçou a água aqui, ó. Inclusive, isso aqui eu tenho que ir já vendo onde está empoçando a água. Pra começar a mexer aqui, entendeu? Pra máquina, na hora que a máquina vir, a máquina já ir nivelando certinho. Pra essa água não ficar empoçada aqui. Pra ela correr no corredor pra ir pra lá, entendeu? Então isso aqui é até bom. Porque, ó, pra lá já não está empoçando. Mas eu vou planear mais lá, né? Só está empoçando aqui. Então é um sinal bom. Porque aqui vai ter uma canaleta de fora a fora. Essa canaleta vai correr de fora a fora. E vai jogar água lá no outro canto. Entendeu? Então isso é bom. Eu vou primeiramente aqui, ó. Eu vou mexer aqui. Que já era pra gente ter feito isso aqui há muito, muito tempo atrás. Que é enterrar essa mangueira aqui. Que é a única mangueira que não está enterrada é essa. Então eu vou dar uma enterrada nela. Vou cavucar aqui, ó. Vou enterrar ela, tá? Nessa parte aqui. Vou dar uma carpida aqui. Dar uma limpada nesse morro aqui. Onde tinha essa caixa d'água. Vou dar uma ajeitada nesses pallets que estão esparramados aqui. E a mila, ó. A mila vai buscar pão pra mim. Aí ali também deu uma erosãozinha por causa da chuva. Eu vou pegar uns cascalhos que estão ali em cima. Vou jogar na parte de baixo ali. A gente tem que tirar um pé de jabuticaba ali que ele está morrendo. Ele não está indo bem ali. Porque está descendo muita água do sumidor ali da pia. Acho que com gordura. E não está fazendo bem pra ele. Então tem bastante serviço pra gente fazer. Então eu vou mostrar pra vocês aí. Começar a trabalhar aqui. A gente vai mostrando um pouquinho pra vocês. Beleza? E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Aí galera. Já cobriu o buraco. Já enterrei a mangueira aqui. Mas vai faltar agora. Enterrar para lá. Só que aqui vai ter que abrir uma valeta. Para fazer um. Para correr a água. E a hora que abrir a valeta. Já joga ela dentro. Já enterra junto. Já estica ela certinho. Então essa primeira parte que está pronta. Agora a gente vai mexer na parte de baixo ali. Que eu vou mostrar para vocês também. Tampar uns buracos ali. Cada chuva. Jogar uns cascalhos. E trocar o pé de abuticaba do lugar. Que eu acho que o caso daqui. Deixa eu mostrar para vocês. Está tendo muita água com. Que é a água da pia né. Do sumidouro. Isso aqui é a água da pia que desce aqui no sumidouro. Ó. E eu até fiz uma canaleta. Que ela estava empoçando muita água aqui. Eu fiz uma canaleta aqui. Ó. Ela não está desenvolvendo bem não. Ela não morreu. Que está com florzinha para dar abuticaba. Só que eu vou trocar ela daqui. Eu já soltei ela aqui embaixo. Vai ser meio difícil de arrancar ela. Ela consegue arrancar. E vou plantar lá na horta. Do lado de uma outra que tem lá já. E é mais fácil da gente cuidar lá também. Beleza? Agora eu vou tomar um cafezinho. Depois eu mostro para vocês. Mais detalhes as coisas. Galera. Vamos tentar agora. Tentar tirar agora o. O pé de jabuticaba. Está difícil hein. Não está fácil não. Vou fazer uma alavanca aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vou mostrar para vocês como que faz a alavanca aqui. Quer ver? Galera. É o seguinte. Deixa eu explicar para vocês aqui. Gambiarro do gordinho. Peguei uma madeira. Amarrei ela aqui. Ela vai servir de alavanca. Certo? Toda a lateral já está solta. Então vou tentar alavancar ela. Para tirar. Vou mostrar para vocês aqui. A minha raiz. Que é meu bloco. Vamos ver se vai dar certo. Gordinha. Aí, vocês viram aí? Gordinha e inteligente, você viu? Como se for ter que tirar qualquer coisa Enfiada num buraco, um pau, por exemplo Qualquer coisa Você não conseguir, você faz esse tipo de alavanca Sozinho, você consegue erguer Aí, tiramos inteirinho Agora eu vou pegar a carriola Pôr ela dentro da carriola E vou levar lá embaixo na horta Pra replantar ela Tá? Aí eu vou mostrar pra vocês lá também Ó Só pra vocês aqui, ó A madeira aqui, ó, sozinha, ó Ó Tirou o torrão com tudo Com raiz e tudo, ó Agora ela pega facilmente lá, sem problema nenhum Vamos levar pra lá agora Deixa eu pegar a carriola Não deu muito certo as cenouras Galera, tamo aqui na horta, aqui, ó Não deu muito certo a cenoura, não A gente não raliou Nós erramos no plantio, na verdade Nós plantamos e deixamos nascer E foi crescendo, ó Aí cresceu muito, ó Tá vendo aqui, ó Ó, aqui nasceu todas as sementes, ó Tá vendo? Ó, só que tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete cenouras aqui, ó Aí ela não desenvolve Nós erramos no plantio E a mesma coisa Aconteceu com a beterraba A beterraba não, a Rabanete A me plantou, ela não raliou, ó Também não vai dar rabanete Eu falei pra ela raliar Nossa hortinha está meio abandonada Nós temos que se pegar firme de novo nela É que não dá tempo, galera Ah, mas Rodrigo, você está morando no sítio e não dá tempo, meu É coisa assim Da hora que não acorda Até na hora que não vai deitar É coisa pra fazer Não dá pra mexer O que está bonito nosso aqui Olha os pés de quiabo, ó Ó, a plantação de quiabo, tá? Tá bonita Eu acho que logo já começa a dar quiabo Começou a aparecer alguns pontos de flores nele Então logo, logo começa a dar quiabo E a hora que a melancia também Já a melancia já também tem algumas ali A hora que ela acabar Eu vou dar uma limpada aqui de novo E ver se eu planto mandioca ali Que daí fica mais fácil pra gente estar cuidando, né O nosso pé de pitaia também está indo O pézinho de pitaia está indo Só vou ter que escorar ele Vou fazer um esquema aqui pra escorar ele certinho Pra ele não relar no chão Pra ele começar a subir aqui nesse bambu aqui, ó Nosso pouquinho vai ajeitando ele Aí eu abri o buraco aqui já, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Abri um buraco aqui embaixo Eu ia plantar aqui, mas daí eu vi que tem um pé de goiaba ali Então eu não vou plantar pra prejudicar o pé de goiaba, não Ó Então eu vou plantar o pé de jabuticaba aqui Então fica um aqui Outro ali e o pé de goiaba Ou seja, a hora que crescer Vai ficar uma sombrona bem gostosa aqui Né, Luna? E a Luna está aqui, ó Meu companheiro, ó Fala oi pra galera, Luna Fala oi, Luna Fala, Luna, oi Fala oi, pessoal, Luna Vamos? Amor, você quer ir passear, Luna? Hã? Vamos lá buscar o pé de jabuticaba? Quer? Vamos então, vamos? Vamos lá pegar o jabuticaba Eu já mostro pra vocês plantando ela aqui O que aconteceu eu vou deixar vocês aqui na horta Já vim buscar vocês já Galera, acabei de plantar aqui, ó Vou mostrar pra vocês Rapaz, o tempo tá nublado hoje, mas tá quente, hein? Jesus amado, ó Já plantei então o pézinho de jabuticaba aqui, ó Tá vendo como ele tá bem em comparação com aquele lá Vamos ver se ele vai dar uma reanimada Eu acho que foi água com gordura da pia Que fez isso com ele, entendeu? Então plantei aqui Já aguei já Já coloquei um pouco de palha seca em volta Pra manter a umidade, né? Agora vamos aguardar Aí eu tô com algumas outras mudas aqui Que eu vou plantar também Que elas já estão aqui já formadinhas Ó Eu nem lembro o nome mais do que que é Faz tanto tempo que elas estão aqui Que eu nem lembro Isso aqui já nasceu um pé de mato no meio dela aqui, ó Isso aqui é mato Ó Isso aqui é pé de IP Isso aqui é IP também E esse aqui também é IP Esses aqui eu não vou plantar agora, não Porque esses aqui ainda estão pequenos Esse aqui eu já vou plantar agora E tem mais dois pés de IP ali Que eu também já vou plantar agora Aproveitar já que tá esse tempo de chuva Eu já planto que ela já vai pegando melhor Eu queria dar uma dica aqui É Algumas pessoas vão falar assim Ah, Rodrigo, mas aí a gente já sabe Peraí que tá embaçado aqui Vai falar assim Ah, Rodrigo, aí a gente já sabe Pelo Pelo Vamos dizer assim O convívio com os campistas que nós estamos tendo Muitas pessoas não sabem Inclusive pessoas que tem motorhome Comprou motorhome agora Nós comentamos isso Durante uma conversa aqui no campo E as pessoas também não sabiam Tá É o seguinte Quando você Eu começo a falar com vocês Começo a mexer nas coisas Aqui eu vou vendo Tem que ir arrumando Se não eu esqueço depois Se você tem um motorhome Quando você vai lavar a sua louça Uma dica que a gente dá Muitos canais já deram também Tira todo o excesso de comida do prato e da panela Tá Se possível Passa um papel toalha Pra tirar toda a gordura E depois sim Você lava Tá O prato O talher O copo É Uma panela Gente Não enxague Não enxague Panela com gordura Na pia de motorhome Tá Por quê? É Luna, você tá comendo pé de pimenta? Sai daí Tá mordendo Pé de pimenta Vai arder sua boca Sonça É Por quê galera? O motorhome O esgoto do motorhome É diferente do esgoto de casa Tem em casa Você tem que fazer isso Pra você não entupir Todo o seu sistema hidráulico Tá De esgoto Então Muitas pessoas Não tem esse costume Se você for deixando O resto de comida No prato E vai lavando No motorhome Fica na caixa Ele não sai galera Não sai Vai ficar lá dentro Vai apodrecer Vai dar mau cheiro Tá Ele não sai Você pode depois Tem que tirar a caixa Lavar toda a caixa Todo o sistema Porque não sai Tá Então tome muito cuidado Eu tô falando isso por quê? Eu vou ter que mexer no esgoto Aqui do motor Do camping Da pia da cozinha comunitária E eu tirei um cano Galera Vocês não tem noção Eu vou mostrar pra vocês lá O cano de duas polegadas Ele tem dois metros Ele tava inteiro Ele tava inteiro Entupido Com arroz Arroz Macarrão Feijão Mas entupido Tava tampado Ou seja A pessoa lava E joga ali na pia O sistema nosso de esgoto É o mesmo sistema Do motorhome Vai pra uma caixa E ali ele decanta E vai pra terra Entendeu? Então assim É Se acontece isso no camping Às vezes a pessoa faz isso no motorhome A gente não tá falando pra chamar atenção não A gente tá falando uma dica Porque às vezes a pessoa É acostumada a fazer isso em casa E acaba levando esse costume Pro motorhome Isso aí dá problema pra vocês Vai dar mau cheiro Vai entupir o sistema Quando eu peguei o meu motorhome Ele tava todo entupido O sistema de água dele De esgoto É um cano 3 quarto Que sai da caixa de gordura Da caixa cinza E vai pro cano que desce Que daí ele sai 3 quarto Da caixa cinza Né? De PVC 3 quarto E vai pra um cano de 2 polegadas Que faz o descarte Na fossa Né? Pra fazer o descarte Esse cano 3 quarto Eu tive que cortar ele Arrancar ele E substituir Tava todo Todo e todo entupido Saia bem pouquinho água Entendeu? Tava todo entupido E um mau cheiro Quando eu peguei esse motorhome Um mau cheiro insuportável Então fica a dica aí Não lave pratos Sujos Dentro do seu motorhome Ou em qualquer outro lugar Na sua casa Também que você vai entupir O seu esgoto Isso aí acho que Todo mundo já sabe né? Mas eu tô falando isso Porque aconteceu aqui no campo Eu vou mostrar pra vocês lá Vou ver se eu vou mostrar Porque tá muito nojento Não sei não se eu vou mostrar Tá? Então fica a dica aí Você que tem motorhome Não faz isso não Senão você estraga Todo o seu sistema Depois vai ter prejuízo aí Pra você conseguir Arrumar Talvez você tenha Até que trocar A caixa De água cinza dele Tá? Porque senão Se impregnar ali dentro Você não consegue Limpar depois Beleza? Então fica a dica aí Vou subir lá pra cima Pra mexer nas outras coisas agora Galera Já plantei tudo Que tinha que plantar lá Agora eu vou mexer No esgoto aqui Ó Isso que eu falei pra vocês Olha o tanto de comida O cano tá totalmente Entupido esse cano aqui Agora eu vou ter que abrir Essa valeta aqui tudo de novo E limpar o filtro Que tem aqui dentro Tem um filtro de pedra Com areia Ele deve estar todo entupido Só que isso aí Vai ficar pra um próximo vídeo Esse vídeo fica muito longo O vídeo de hoje Foi um vídeo mais de rotina Nossa Que a gente faz no dia a dia Não é só Construção É manutenção também E Se você tá gostando Do estilo de vídeo nosso Deixa aí Continue assim Escrito aí nos comentários Pra gente saber O que mais que a gente Grava pra vocês Porque chega numa hora Que a gente não tem muito mais O que ficar construindo A gente tem o que construir Só que a gente acaba Não tendo condições financeiras De construir Então a gente tem que esperar Entrar uma grana Pra gente voltar Às construção E a gente acaba Ficando perdido Na questão do conteúdo Então vocês Deixa aí no comentário Se vocês querem Que continuem com o vídeo De rotina do dia a dia Ou preferem apenas Quando a gente for Construir alguma coisa Porque esse é o nosso dia a dia A gente acorda cedo Faz as tarefas Que tem que fazer Conforme a gente vai vendo O que tem que fazer A gente vai fazendo A gente não tem um cronograma A gente não tem um planejamento Ah hoje eu vou fazer isso Amanhã eu vou fazer Não A gente planeja num dia O que vai fazer Quando a gente vai fazer No outro dia A gente faz outras coisas Totalmente diferentes Que nem hoje mesmo Eu ia fazer os ninhos Dos canários Aí choveu Eu vi que a terra amoleceu Deu pra cobrir aquela mangueira Deu pra trocar o pé De jabuticaba de lugar Deu pra me arrumar Uma mangueira que tava Solta ali também Deu pra me plantar As outras mudas Então a gente vai Vai fazendo os vídeos aí Conforme a nossa rotina Tá Sem Sem roteiro Tchau Tchau